Sou praíreo, sou velho, tô solteiro, quero mais de ver, joga pra cima! Sai, 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 sai do chão, velho! Come, come, come! Chequei isso! Diga assim, ó! Sou praíreo, diz aí, vai! Sou gay! E aí? Sou sou gay! Venido! Sou praíreo, sou gay! Sou sorreiro Pode dizer, veremosão, pode dizer! Quero mais queira, quero mais tempo, quero mais um vereiro Quero mais amor no seu coração, quero mais dinheiro Quero mais sol Quero funk do mesmo bebê Quero mais alegria Quero Rio de Janeiro, você me faz Juventude, você é demais Eu sou da Bahia Eu sou da Bahia Sai do chão, aí vem vem Porque eu sou mais igual Todo lugar e todo lugar Eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Cordeiro Eu sou do Carnaval Ei, 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 ei Porque eu sou brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro Eu sou do Rio de Janeiro Vamos embora Vai ficar bonito, vai ficar bonito Sou traineiro Machinho, machinho E aí? Canta aí Sou traineiro O que? O que? Quero mais alegria Mais alegria Quero mais amor Não, eu sou do Rio de Janeiro Quero mais amor Quero mais amor Quero mais alegria Quero mais alegria Quero mais alegria Eu sou da Bahia Quero mais alegria 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 Meu Deus do céu! Lindo, 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 lindo! Quem tá feliz não gritando em carambi! Agora é o seguinte, hein? Na paz, sem guerra, sem guerra, sem confusão Todo o que o pai faz tá pra trás De ré, de ré, de ré, cê vai pra trás De ré, de ré, quando eu chamar cê corre mais De ré, de ré, de ré, cê vai pra trás De ré, de ré, de ré, todo mundo afastando, vai! De ré, de ré, de ré, cê vai pra trás Quando eu chamar, cê vai é correr mais Mais aí, eu faço mais aí, vocês! Mais pra lá, mais, vai, vai! Vou entrando, vai pra lá, vai pra lá! Vou chamar pra cá, hein? Vou chamar pra cá, espere aí, espere aí! Vou botar, vou botar pra cá! Vamos fazer o maior ataranjo do Brasil, papai! Um, segura! Dois, vem pra cá! Um, dois, e vem! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Meu Deus! Tchau! 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 Vamos lá! Tchau! Ei! E vamos demais! Quem gostou não grita aí!